Há 40 anos, a Corpus vem trabalhando sempre pensando na sua segurança. Por isso, a Corpus oferece o serviço de segurança eletrônica. Com ele, você conta com toda a proteção e tranquilidade que sua vida merece. 24 horas por dia. E o melhor, tudo com muita tecnologia, agilidade, confiança. É proteção para você e para seu patrimônio mais valioso, sua família. E custa bem menos do que você imagina. Corpus, há 40 anos, quem tem está seguro. Corpus, há 40 anos.